Piccolo, uma loja que eu adoro, porque toda mãe adora filhos bem vestidos. E essa loja aqui tem roupas lindas! Bom agora pra mim que tem um filhão é que vocês estão fazendo roupas masculinas, né? Que joia! Tanta gente pediu a linha masculina que a gente desenvolveu com a mesma qualidade o padrão da linha feminina, tá? E não só a mãe gosta de ver os filhos bem vestidos, como ela tem que gastar pouco, porque gasta muita roupa. E eles perdem roupa direto, né? Agora vem o verão, o acampamento, então a gente precisa ter bastante variedade, bastante opção e precinho bem pequenininho. Que é exatamente a sua filosofia, né? Gente, a qualidade nota 10, a beleza da roupa é uma coisa realmente impressionante. E o preço tão pequeno que eu vou provar pra vocês agora. Conjunto de regata com bermuda, todo estampado, coordenando a estampa da bermuda com a regata, só vende o conjunto. E o conjunto sai quanto? Do 4 ao 16, regata, 8 reais do conjunto. 8 reais do conjunto. Em moletom e meia malha. Joia! E aqui com manguinha ponta? Meia manga, 10 reais do conjunto, do 4 ao 16 também. Do 4 ao 16 tem várias estampas, várias cores, tá gente? E tem numeração maior também, até o 16, né? O 4 ao 16, tá joia. Essa linha aqui, olha pra menina, é de primeiros passos. 3 reais, 3 reais cada peça. 3 reais a peça, ou seja, um conjunto lindo desse por 6 reais. Aqui é a mesma coisa, 3 reais, aqui o costo todo de frufru, picoeta, botãozinho, várias cores. 3 reais a peça. Aqui 4 reais cada peça. A numeração desses? Do 4 ao 8. Do 4 ao 8. Aqui também 4 ao 8, estampadinho, acolchoadinho. Qual o preço desses? É 4 e 4. 4 reais, 8 reais, um conjunto lindo desse, é só aqui na pícola. Olha, blusinha. Baga canelada, silk, shortinho todo estampado, 5 reais cada peça. 5 reais a peça. Aqui também 5 reais a peça. 5 reais, bermuda em cóton, 5 reais. Jóia, tem várias cores diferentes, tudo coordena, ficam conjuntos lindos, tá? Vestidinho? 6 reais. 6 reais do número? Do número 4 ao 8. E aqui, por 8 reais? Do 10 ao 16, tá? Do 10 ao 16, são lindos demais. É a pícola fazendo roupa bonita pra deixar o seu filho e sua filha sempre bem vestidos. Acima de 50 reais? Acima de 50 reais, essa é a moleza da semana. Chequinho pra duas vezes, quer dizer, paga a vista e outro pra 30 dias. Ou então um direto pra 15 dias. Jóia. Quer dizer, não tem desculpa. Não tem desculpa, você vai comprar bem, vai comprar barato aqui. De segunda a sexta-feira? Segunda a sexta, nessa loja, das 9 e meia às 19 horas. Sábado e domingo. Sábado e domingo, das 10 às 14. Endereço daqui? Aqui é Rua Lagoas, 820, em frente ao FAP, estacionamento pra 5 carros, telefone 673110. E não se esqueçam, nós temos uma loja no Marte Center, que eu não posso dar o nome, não procurem por Pículo, lá o nome da loja é outro, loja 288, procurem por loja 288, telefone lá é 9670637, abre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Jóia, Pículo, vem que seu filho vai ficar lindo de morrer.